Eita menino, chama que o rei da alegria chegou Toma de um pancadão, essa é a banda dos maninhos A trocada não pare não menino Será essa do rei 1.0, vem a contada assim ó Amanheceu, e eu aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem Eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garota do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha carro pra sendar nem dinheiro Pedi pra seu pai pra falar com você Ele falou que não aceitava aquilo Vem amor, e vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, e vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem amor, e vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, e vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Amanheceu, e eu aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem Eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garota do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha carro pra sendar nem dinheiro Amor, pedi pra seu pai pra falar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, e vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, e vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem amor, e vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer o logo o dia inteiro Amor, e vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Eita saudade de Nino Cláudio Pancadão, essa é a bola dos Boninho Alex Gravações Joga pra cima e vem com nós Só vai bebendo, meu filho Eita, meu mano, tem vacível Coração, não aguenta, menina Cláudio Pancadão, rei da alegria Falando de amor Vamos com nós, vem assim, ó Está difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Enfim no gravações Enfim no gravações Empurrando qualidade Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Essa é a banda dos maninhos Trazendo a alegria Bora, menino No chão do rei Só não vai chorar Mas bora beber, meu filho Pesto swing, bom Pra tocar no seu paladão, meu irmão Seresta do rei 1.0 Doca pra cima Eita saudável, menino Cláudio Pancadão Seresta do rei 1.0 Esse é 4, 1 a 1 Vamos nós Assim, ó Lavei meu gosto Nas águas sagradas Davi E o jato pronto Pra matar o meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu beijinho nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só que tá comigo assim Só preciso de dinheiro Pra tomar o mer O leite das crianças E o modo da mulher O resto é só fé Só fé, só fé O resto é só fé Só fé, só fé Eu só preciso de dinheiro Pra tomar o mer O leite das crianças E o modo da mulher O resto é só fé Só fé, só fé O resto é só fé Só fé, só fé Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade A vida é só fé Onde o pangadão O rei da alegria Chegou Vem comigo assim, ó Navei meu busto Nas águas sagradas Navei E o jato todo Pra matar o meu leão Do dia Deus abençoe Nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu beijinho nas crianças Pois é que a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas São de graça Irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro Pra tomar o mer O leite das crianças E o modo da mulher O resto é só fé Só fé, só fé Eu só preciso de dinheiro Pra comprar o mer O leite das crianças E o modo da mulher O resto é só fé Só fé, só fé O resto é só fé Só fé, só fé Meu maninho nas teclas, bora Onde o pangadão O rei da alegria Seresta do rei 1.0 É pra tomar uma, menino Vem com nós E ela terminou comigo Falando que não é encontrar Ninguém melhor O dó Ela só se esqueceu Que em 2020 Quase ninguém fica só Tem gente demais do mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então saudade Joga agora Não é só o seu corpo Que tem mel Não é só essa boca Que me faz levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás Se eu te amo De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando 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 Empurrando qualidade Nem gente demais do mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então saudade Joga agora Nem gente demais do mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então saudade Joga agora Pense Não é só o seu corpo Que tem mel Não é só sua boca Que me faz levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás Se eu te amo De graça ou pagando De graça ou pagando Não é só o seu corpo Que tem mel Não é só sua boca Que me faz levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás Se eu te amo De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando De graça ou pagando Nunca pensei em um dia encontrar O amor da minha vida Derrubou o bocado e me derrubou Derrubou o bocado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o bocado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você Eu e você Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Eu nunca pensei em te encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é varqueira A gente se ama, mas não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr, já tem uma batisteira Vaqueiro nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você, eu e você Alex Gravações Pra tocar no seu paredão Seresta do rei O Paulo Zé Enche o copo Bora beber Eita saudade menino Essa é a banda dos maninho Seresta do rei 1.0 Claudio Pancadão menino Vem com nós Enche o copo Vamos assim Covarde esse meu coração Que não me deixa de esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando E eu usando Ok Vamos cantar comigo assim E cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda No doze Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta E cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda No doze Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Quando tô me apegando Aí você liga só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém E cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No doze, trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No doze, trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Chama meu maninho, bora Cláudio Pancadão, rir da alegria, show Seresto 1.0, bata uma cachaça, meu filho, bora com nós Chama, cuida, bora menino, vamos tomar uma Que o Seresto do Rei 1.0, Alex Gravações, cuida, venha Eu tava pensando na vida, de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena Oita meu filho, só vai bebendo, tá bom, bora Seresto do Rei 1.0, pra falar de amor, vem com nós E tava pensando na vida, de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena Puxa, muita vida ferro, tá bom, bora Venha, Seresto do Rei 1.0, Alex Grava Sorte Venha com nós Seresto do Rei 1.0, pra tomar uma e essa é pra relembrar Venha com nós Alô, saudade E como foi tão bom pra gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Vem comigo assim, ó Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, cara, o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar e vem pra mim E vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tempo pra falar de amor O rei da alegria chegou Parabéns, maniô Alex Gravações Joga pra cima, vem com nós E como foi tão bom pra gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Oh, cara, o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, cara, o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como de um pancadão, rei da alegria Falando de amor Bora meu maninho Alex Gravações, chama menino Essa é pra relembrar menino, vem com nós Quando você me deixou a minha vida Desapou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desapou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Feito criança com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor E quando você me deixou A minha vida desapou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desapou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Feito criança com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Vem! Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor